Bruno Ricardo Albernaz, a minha função é Presidente do Conselho de Administração, CEO. O Grupo Arena tem 20 anos, começou a sua atividade no dia 2 de dezembro de 2002. Portanto, estamos em pleno 20º aniversário. A nossa principal atividade tem contribuído sobremaneira para o relacionamento empresarial entre empresários internacionais e empresários nacionais, fomentando parcerias, negócios e inclusivamente o estabelecimento de novos investimentos a serem feitos em Angola. É um reconhecimento dos nossos clientes, é uma que nós estamos muito satisfeitos. Encoraja-nos a continuar a trabalhar da maneira como temos vindo a fazer, de uma forma muito dedicada, resiliente, acreditando e procurando sempre superarmos, ou seja, procurando sempre de facto ser um parceiro dos nossos clientes e procurarmos de alguma forma encontrar sempre as melhores soluções e a melhor forma de os poder servir. Com trabalho, com entrega, com dedicação e acima de tudo realizando os sonhos e estando sempre presentes naqueles que são os momentos mais marcantes. Eu costumo sempre dizer que nós estamos dentro do aparelho, do sistema nervoso central dos clientes, porque para os clientes aquele é o evento da vida deles e qualquer falha, qualquer ponto que de alguma forma as suas expectativas não sejam atendidas é uma desilusão e é mau para o cliente e é muito mau para nós. Então nós procuramos de alguma forma, com muita simplicidade, com muita entrega, procurar fazer com que essas suas expectativas, essas suas intenções sejam atendidas.